Olá, Oitava! Está na hora de conhecer a nossa agenda de eventos. Fique atento às próximas programações e participe! Noivos e Noivas de Plantão, começa no próximo sábado, dia 13 de abril, o curso de Noivos da Oitava, promovido pelo Ministério de Família. Serão 10 encontros, sempre aos sábados, de 5 a 7 da noite, com palestras sobre finanças, sexualidade, vida conjugal e outros assuntos importantes para quem está se preparando para o casamento. Inscrições com Celinha e Flávios, 9 8805 0018. O Vozes Encanto, o Ministério Infantil de Teatro e Dança da Igreja, está com inscrições abertas para receber novos integrantes em 2019. Meninos e meninas de 6 a 11 anos podem participar. Os ensaios acontecem às quartas, de 7 e meia às 9 e meia da noite. Para garantir a vaga do seu filho, entre em contato com Carminha, 99375 1416. Se você tem o desejo de trabalhar na área de evangelismo com moradores em situação de rua, participe do projeto Resgate, dá aviso. Semanalmente, o grupo percorre a cidade com uma mensagem de esperança e acolhimento. Seja bênção na vida de pessoas que precisam tanto. Entre em contato, 9 8813 8040. Essa é a última semana de inscrições para o projeto Crescer Música. Garanta a vaga de seu filho nos cursos de teclado ou violão até a próxima quarta-feira, dia 10 de abril. Entre em contato com a Aviso 3426 3562. Mais informações em nossa revista e no site www.oitavaegreja.org.br Novo membro, seja muito bem-vindo. E se você ainda não fez o discipulado, procure o Ministério de Integração. A próxima recepção acontece no dia 28 deste mês. Jesus te abençoe. Até a semana que vem. E até a semana que vem.